Olá pessoal, aqui é o Ferrez, seja bem-vindo ao canal e hoje nós vamos falar sobre Escreva Como Uma Mulher Hoje nós vamos falar um pouquinho da literatura feita por mulheres, isso mesmo, uma grande literatura feita por várias mina foda, mano Eu vou começar aqui por um livro que acabou de estrear, tá novinho, fresquinho, esse livro aqui chama Cate Persson e Outros Contos E é um livro de uma autora que é estreante, mano, é o primeiro livro dela, a Christian Ropenian é uma autora americana com um doutorado em literatura africana E mano, eu vou te falar, esse doutorado em literatura africana ajudou muito ela, porque ela escreve demais, velho Então eu não sei que tipo de literatura africana ela estudou, velho, mas eu vou te falar, se eu fosse vocês eu ia pesquisar também Eu comprei um livro de literatura africana semana passada, depois que eu comecei a ler essa mina Eu terminei há algum tempo um livro da Roxane Gay, que é aquele Fome, né, uma autobiografia do meu corpo, né E é um livro muito confeccional, é um livro que ela fala da relação dela com o corpo e de como as pessoas avaliam a questão do corpo na gente, né Como a gente é julgado simplesmente pelo corpo, assim, o tempo todo Como quer carregar um corpo pesado, como quer lidar com isso no dia a dia É um livro impressionante da Roxane Gay, se vocês não leram, eu também indico esse Agora, a Christian Ropenian, ela escreve de forma muito diferente Aqui tem vários contos pesados, mano, tá ligado? Tem um chamado Seu Safadinho, que é a história de uns caras que eles só sentem algum prazer vendo um amigo deles olhando a relação deles Eu não vou contar mais pra não dar spoiler, mas já começa o livro dessa forma, assim, o livro já começa pesado É como se fosse um terror moderno, assim, sabe, uma mistura de Stephen King com algum autor urbano, assim Vamos meter um Luiz Rufato, um Massao Aquino, sabe? Um Bonassi, pra quem já leu Bonassi, sabe o que eu tô falando É um terror muito bem realizado, não é um terror místico, é um terror onde o ser humano é o principal perigo O mais louco é que a Christian, ela antecipou esse movimento Me Too Com esse conto Cat Person aqui, ó, que é o conto principal do livro, né É o conto mais famoso, eu não diria o principal, que tem outros que eu gostei mais Mas com esse conto Cat Person, ela antecipou esse movimento do Me Too, que é essa coisa da opressão que as mina tem no serviço Tá ligado? Os patrões ali, cerciando as mina, que deu todo esse escândalo que deu na indústria de cinema e tal Tudo isso começou com esse conto aqui, ó, Cat Person Ele começou antes, ele previu, ele foi a raiz desse movimento Me Too Agora, no Look at Your Game Girl, que é o segundo conto do livro Ela conta a história de uma menina que tá no parquinho ali brincando É Jessica o nome da menina, né, mano? Ela tem 12 anos e se aproxima um cara E é um conto que você fica apavorado, velho, vocês tem que ler esse livro, mano Então, é como eu te falo, ela conseguiu transformar aquele terror, não precisa de fantasma, não precisa de nada, velho É o ser humano que é o verdadeiro perigo o tempo todo no livro Aí você vai pro terceiro conto do livro, olha só o detalhe do terceiro conto Marla embala sua mágoa junto da taça de Merlot Ela consegue senti-la arranhando a sua raiva, espremida bem onde as duas metades da caixa torácica se encontram Por aí você já vê o peso da descrição, né, mano? O peso da narrativa do texto É um livro muito bem realizado, é um livro que vale muito a pena vocês darem uma conferida, certo? E eu vou te falar, um livro de estreia, desse jeito, você imagina mais pra frente o que ela vai aprontar Uma autora com esse tipo de escrita é muito louco quando você se depara com isso, sabe por quê? Porque você vê, mano, que ela não tá abordando temas comuns que outras autoras abordam geralmente Então você vai ler um livro totalmente despretencioso, mas da mesma forma é um livro poderoso Como a ideia hoje é falar de uma literatura feita por mulheres Eu também vou trazer pra vocês, pra quem não conhece, ó, Cidinha da Silva Eu tenho só esse exemplar aqui na editora, porque foi o que a gente lançou pela Cendo Povo Mas a Cidinha da Silva tem vários livros, mano Então dá uma pesquisada dela na internet, certo? É uma autora mineira Vocês vão amar essa autora, é uma autora muito especial Eu sou fã da Cidinha, quem me conhece sabe que onde eu vou eu falo da Cidinha É uma autora que vocês têm que conhecer, mano, ó, Cidinha da Silva E aí você já entra de cabeça logo e vai ler Angela Davis Vai ler a biografia da Angela Davis, certo? Uma autobiografia que é um livro muito bem realizado pela Boitempo Editora Bom, eu acho que com essas dicas aqui, já dá pra vocês verem, mano, que vocês têm que escrever como uma mulher Bom, se vocês ficarem esperando só aquelas menininhas de classe média alta escreverem aqui no Brasil Vocês não vão ter acesso a um livro como a da Cidinha Então vai lá, dá uma pesquisada que vale muito a pena Assim como a Kátia Cernove também Se você não conhece a Kátia Cernove, dá uma pesquisada também na Kátia Cernove Pessoal, se você gostou aí, se você está gostando do canal, dá um like, dá uma compartilhada aí Põe o seu comentário aí embaixo Dá umas referências literárias também, de outras mina pra poder eu ler, de outras mona também E aprender também, que a ideia do canal, nós estamos trocando essa ideia sempre É nóis, até as próximas indicações aí, tamo junto Tchau Tchau